graças e paz irmãos, boa noite, amém? como diria o pastor Silas, hoje é meu aniversário, eu vou pagar churrasco pra todo mundo você põe os 4 reais aqui na minha mão e eu vou lá e pago pra você um espetinha mas eu queria que você abrisse a sua bíblia em Nemias, capítulo 6 nós estamos hoje pelo sexto domingo consecutivo falando a história de Nemias tentando entender um pouquinho sobre esse livro histórico e o quanto essa história traduzida pelo próprio e narrada pelo próprio Nemias aí na palavra de Deus pode nos abençoar e pode fazer com que de alguma maneira nós possamos avançar nós possamos ser tocados pelo exemplo de Nemias e pra que você, você que nos visita, você que é a primeira vez que está ouvindo falar de Nemias nós começamos lá no capítulo 1 e Nemias é alguém que era um trabalhador ele trabalhava junto com o rei Ataxerxes, ele era o copeiro do rei Ataxerxes e ele tinha uma função muito importante porque o vinho do rei antes passava por Nemias Nemias precisava provar antes o vinho pra garantir que o rei não fosse envenenado e nós entendemos que no capítulo 1 de Nemias, quando ele sabe de uma informação do seu irmão dizendo que Jerusalém está em ruínas ele sente aquilo no seu coração porque os seus pais estavam sepultados ali e ele então se importa com a situação de Jerusalém e aí ele inicia um processo de reconstrução de Jerusalém reconstrução dos muros de Jerusalém pra que aquela cidade antes que já antes tinha sido uma cidade de muita glória voltasse a ser a Jerusalém que ele lembrava a Jerusalém que trazia na memória dele a lembrança dos dias que os pais dele estavam vivos e ele começa um processo, ele pede, ele ora ele pede pro seu chefe, o rei Ataxerxes, liberá-lo ele no capítulo 3, independente das dificuldades ele prossegue nessa ação, nessa obra de reconstrução de Jerusalém no capítulo 4 nós vemos que ele continua construindo mas agora um olho no peixe e outro no gato porque o diabo se levanta existe como o Jay Parker fala no livro que ele fala sobre Nemias o capítulo 4 ao 6, existe uma guerra espiritual o que está acontecendo em Jerusalém durante esse período do capítulo 4 e o capítulo 6 que se encerra hoje existe uma guerra espiritual, uma tentativa do diabo de que Jerusalém não fosse reconstruída e nós vemos essa tentativa do diabo não como o diabo em pessoa, a figura do diabo de alguma maneira tentando parar Nemias e os seus trabalhadores e as pessoas que estavam engajadas ali aquelas pessoas que nós vimos no domingo passado que foram alcançadas pela vida de Nemias um amor sacrificial Nemias é um líder que dá a sua vida dá o seu conforto dá aquilo que ele tinha direito como governador ele abre mão de tudo isso pra que as pessoas, aquele povo tivesse um pouco mais de conforto um pouco mais, uma condição social melhor e nós vemos então essa guerra não causada pelo diabo em pessoa mas causada pelo diabo influenciando algumas pessoas como Sambalat, como Tobias como pessoas que nós vemos desde o começo desse livro de alguma maneira tentando impedir que Nemias conseguisse reconstruir Jerusalém nós vemos então Nemias, irmãos, passando por várias coisas nós vemos Nemias sendo desprezado sendo zombado no capítulo 2 nós vemos Nemias sendo indagado nós vemos escárnio lá no capítulo 4 nós vemos humilhação também no capítulo 4 nós vemos chacota nós vemos no capítulo 4, versículo 8 confusão envolvendo Nemias no mesmo capítulo 4, versículo 11 nós vemos violência existia uma tentativa existia realmente uma movimentação pra que Nemias parasse pra que Nemias não fizesse aquilo que era a vontade de Deus uma grande obra que estava sendo abençoada por Deus e nós estamos agora no capítulo 6 e nós podemos então entender o que está acontecendo o que acontece nesse capítulo eu queria ler com você o versículo 15 do capítulo 6 de Nemias e talvez depois de tantos capítulos com más notícias parece que agora a coisa fica melhor o versículo 15 do capítulo 6 de Nemias diz o seguinte o muro ficou pronto no dia 25 de Elul em 52 dias o povo então completa a reconstrução do muro ainda faltava restaurar as portas e fortalecer um pouco esses muros mas depois de 52 dias como diz o capítulo 6 o versículo 15 os muros estavam feitos independente de todas essas confusões violência desprezo zombaria Nemias consegue junto com seus trabalhadores reconstruir o muro parece então que nós chegamos a um final feliz e na verdade não porque o inimigo então decide concentrar os seus ataques especificamente na pessoa de Nemias Nemias era um bom líder Nemias era alguém que conseguia motivar o seu povo seus trabalhadores e parece então que o diabo tenta envolver agora Nemias para que atacando Nemias então seus liderados perdessem a força e de alguma maneira o avançar o fortalecimento dos muros as portas que ainda não tinham feitas não conseguissem ser feitas Paulo na sua segunda carta aos coríntios no capítulo 11 versículo 3 diz o seguinte mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo a carta de 1 Pedro capítulo 5 versículo 8 diz sede sóbrios vigiai porque o diabo o vosso adversário anda em derredor bramando como lemão buscando a quem possa tragar o diabo então tenta de alguma maneira destruir Nemias e tenta de alguma maneira destruir o sonho de Nemias de ver Jerusalém novamente no seu auge o maior propósito do inimigo então irmãos era colocar medo no coração de Nemias e se ele conseguisse colocar medo no coração de Nemias ele conseguiria colocar medo no coração dos trabalhadores daquelas pessoas que estavam ajudando Nemias e quais eram as mentiras quais eram as situações que estavam sendo colocadas pelo diabo para que Nemias fosse abalado a primeira delas está em Nemias 6 do versículo 1 a 4 vamos ler quando Sambalat Tobias e Gessém o árabe e o restante de nossos inimigos souberam que eu havia reconstruído o muro e que não havia ficado nenhuma brecha embora até então eu ainda não tivesse colocado as portas nos seus lugares Sambalat e Gessém mandaram-me a seguinte mensagem venha vamos nos encontrar num dos povoados da planície de Ono eles contudo estavam tramando fazer-me mal por isso enviei-lhes mensageiros com esta resposta estou executando um grande projeto e não posso descer porque parar a obra para ir encontrar-me porque parar a obra para ir encontrar-me com vocês eles me mandaram quatro vezes a mesma mensagem e todas as vezes lhe dei a mesma resposta aqueles homens então mudam a estratégia aquela coisa de já que eu não posso te vencer então eu vou me unir a você um cara chamado um estudioso chamado Boyce diz que o gesto desses caras nesses quatro primeiros versículos parece um discurso de alguém que perdeu uma campanha política uma eleição sabe quando aquele cara perde ah ele ganhou ele vai fazer um bom governo a gente está aqui para ajudá-lo no que ele precisar somos de partidos diferentes mas nós pensamos no bem no bem do Brasil no bem da cidade e tudo mais o discurso agora parece mais ou menos algo nessa linha ó Nemias sabe você venceu você conseguiu levantar o muro então nós queremos de alguma maneira te ajudar e esse reconhecimento do sucesso a Nemias foi algo lisonjeiro esse convite para se reunir entre Jerusalém onde estava Nemias e Samaria onde estava Sambalat no meio do caminho nesse lugar chamado ONU era algo que pareceu até atraente soou bem cativante soou até vantajoso Nemias poderia pensar pô esses caras que estão me torrando a paciência há dias querendo atrapalhar agora eles estão oferecendo ajuda mas nós vemos que nesse texto Nemias mesmo já tem a sacada e fala ó eles querem me fazer mal essa vila era no meio do caminho como eu disse entre Jerusalém e Samaria um lugar bem sossegado um lugar perfeito para que eles pudessem ou matar Nemias ou tentar qualquer tipo de mal a vida de Nemias Nemias então recusa imediatamente a oferta nós vemos no versículo 4 que Nemias fala que recebeu esse mesmo convite quatro vezes e nas quatro vezes ele negou não aceito não vou não quero ir não vou e veio a segunda e a terceira e a quarta vez e Nemias negou e ele rejeita essa oferta baseada em três convicções irmãos a primeira delas no versículo 2 ele sabia que eles estavam mentindo Nemias tinha entendido que aqueles homens estavam mentindo para ele e desejavam matá-lo segunda coisa no versículo 3 ele estava convicto da grandeza e da obra que Deus estava fazendo através da vida dele por isso que ele falou eu não tenho tempo para ter reunião com vocês porque eu tenho uma grande obra que está sendo executada e a terceira convicção irmãos é que os judeus não tinham nenhum tipo de semelhança qualquer coisa comum com Sambalat e com o povo que estava ali por isso não existia necessidade de estabelecer nenhum tipo de comparação não existia nada incomum por isso Nemias nego o convite quatro vezes fazendo isso de forma bem política nós vemos aqui na palavra não faz referência a nada dizendo eu sei que vocês vão me matar então eu não vou não Nemias é bem político falou eu estou trabalhando eu não posso ir nessa reunião eu continuo tem uma obra que eu preciso executar irmãos uma outra coisa uma outra mentira está do versículo 5 ao versículo 9 vamos ler versículo 5 diz assim então na quinta vez Sambalat mandou-me um dos seus homens de confiança com a mesma mensagem ele tinha na mão uma carta aberta em que estava escrito dizem entre as nações Jessém diz que é verdade que vocês e os judeus estão tramando uma revolta e que por isso estão reconstruindo o muro além disso conforme dizem você está na iminência de se tornar o rei deles e até nomeou profetas para fazerem em Jerusalém a seguinte proclamação a seu respeito há um rei em Judá ora essa informação será levada ao rei por isso vamos conversar versículo 8 eu lhe mandei esta resposta nada disso que você diz está acontecendo é pura invenção sua estavam todos tentando intimidar-nos pensando eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra o versículo então de 5 a 9 existe agora uma tentativa daqueles homens a quinta tentativa de prejudicar Neemias e eles fazem o seguinte irmãos eles mandam uma carta aberta para Neemias de Samaria de Jerusalém e essa carta então passa por várias pessoas passa por várias situações e essas pessoas nessas situações acabam pegando essa carta e como a palavra de Deus diz era uma carta aberta e essa carta acusava Neemias de incitar uma rebelião acusava Neemias dizendo que ele se autoproclamaria rei dos judeus e que até profetas ele já tinha contratado para que pudessem abençoar e anunciar a sua coroação isso irmãos que estava descrito ali era uma acusação muito grave contra Neemias os reis daquela época não toleravam nenhum tipo de traição nenhum tipo de resistência o que poderia acontecer se essa carta chegasse até a mão do rei Ataxertes é que ele falasse Neemias volta volta da tua licença que eu te dei aí vem pra cá e é capaz que Neemias fosse morto julgado e condenado por traição essa carta aberta para um governador era uma forma de intimidação e um insulto que era a posição que estava Neemias porque as cartas normalmente irmãos eram as cartas oficiais eram enroladas e seladas somente aquelas pessoas investidas de autoridade podiam abrir essas cartas e ler Sambalat então queria realmente que todos todos soubessem do conteúdo da carta Sambalat tentou então causar abalar a reputação de Neemias abalar a autoridade de Neemias essa carta então tinha sido lida irmãos nesse caminho de São Maria a Jerusalém muitas vezes muitas vezes para causar um tumulto causar um mexerico causar algo infundado que pudesse espalhar rapidamente Neemias então irmãos precisou de muita graça para que pudesse absorver isso pacificamente até a despeito da incerteza que ele tinha se o rei receberia isso ou não e qual seria então a atitude do rei perante essa acusação irmãos o que nós vemos no versículo 8 é que Neemias imediatamente nega todos os relatos e o que nós vemos no versículo 9 irmãos talvez seja o que é mais importante Neemias então faz uma oração Neemias ora e nós sabemos que Neemias é alguém de oração porque durante todos esses capítulos que nós estudamos nós vemos Neemias buscando em Deus as respostas buscando a capacidade buscando em Deus a força para que ele pudesse ignorar nesse momento a fofoca e ele pudesse ser ajudado a prosseguir Neemias pede força então e volta a trabalhar ele decide então não se preocupar com a sua reputação ele decide não se preocupar com isso e decide prosseguir e decide avançar quando nós irmãos de alguma maneira cuidamos eu e você do nosso caráter quando eu e você estamos preocupados com o nosso caráter e muitas vezes deixamos como Neemias de lado a nossa reputação nós podemos confiar em Deus porque Deus cuida disso pra nós é importante pra nós pensarmos e nos preocuparmos com o nosso caráter muitas vezes existem pessoas falando mal de você colocando situações como faziam com Neemias é importante que você cuide do teu caráter e confie que Deus está cuidando da tua reputação a terceira mentira irmãos no versículo 10 ao 14 vamos ler versículo 10 um dia fui a casa de Semaías filho de Delaías neto de Meitibael que estava trancado portas adentro ele disse vamos encontrar-nos na casa de Deus no templo a portas fechadas pois estão querendo matá-lo eles virão esta noite todavia eu lhe respondi acha que um homem como eu deveria fugir alguém como eu deveria entrar no templo para salvar a vida não eu não irei percebi que Deus não tinha enviado e que ele tinha profetizado contra mim porque Tobias e Sambalat o tinham contratado ele tinha sido pago para me intimidar a fim de que eu cometesse um pecado agindo daquela maneira e então eles poderiam difamar-me desacreditar-me versículo 14 lembra-te do que fizeram Tobias e Sambalat meu Deus lembra-te também da profetisa no Adia e do restante dos profetas que estão tentando me intimidar a terceira mentira então irmãos é que aquele homem chamado Semaías que era filho de uma uma linhagem sacerdotal por isso que ele fala para Nemia vamos nos encontrar no templo aquele homem tinha acesso ao templo nós vemos e podemos entender que Nemia vê que ele é um profeta um mercenário alguém que foi pago subornado por Sambalat e Tobias para que pudesse planejar algo que pudesse pegar Nemia pudesse prejudicar Nemia ele se tranca Semaías se tranca na sua casa para que ele desse a impressão que também Sambalat e Tobias queriam também matá-lo queriam fazer mal e ele faz um convite a Nemia vamos se esconder eu e você lá no templo lá nós vamos estar seguros Nemia percebe então que se trata de uma farsa se ele tivesse Nemia tivesse caído nessa ladainha fugido e se escondido no templo sua reputação teria sido destruída Nemia rejeita essa proposta porque irmãos Nemia era alguém leigo Nemia não era um sacerdote como Semaías Nemia não podia entrar no templo se ele entrasse no templo ele estaria indo contra a lei de Moisés e ele seria então ele teria cometido um crime ter feito algo errado e a tentativa desses homens foi para que Nemia realmente se sentisse seguro de alguma maneira e pudesse estar indo com aquele homem no templo e quando depois disso eles conseguiriam falar Nemia esteve lá ele é leigo e foi para o templo ele não podia ele não é um sacerdote ele entrou no templo eles tentaram de todas as maneiras irmãos tirar todo o crédito de Nemia Nemia então sabia que Semaías era um falso profeta porque a mensagem que ele transmite como profecia era contrária a palavra de Deus Nemia mostra então um grande discernimento enxerga a fraude enxerga o problema enxerga então que Tobias e Sambalat tinham subornado aquele homem a quarta mentira irmãos está no versículo 15 ao 19 Nemia 6 versículo 15 diz assim o muro ficou pronto no 25º dia de Elu em 52 dias quando todos os nossos inimigos souberam disso todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com orgulho ferido pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda de nosso Deus versículo 17 e também naqueles dias os nobres de Judá estavam enviando muitas cartas a Tobias que lhes enviava suas respostas porque muitos de Judá estavam comprometidos com ele por juramento visto que era genro de Secanias filho de Ará e seu filho e seu filho Joanã havia se casado com a filha de Mesulão neto de Berequias versículo 19 até ousavam elogiá-lo na minha presença iam contar-lhe o que eu dizia e Tobias continuou a enviar-me cartas para me intimidar Nemias então se vê numa situação agora irmãos depois de todas essas tentativas nós vemos nesses versículos que Tobias não desiste Tobias tinha um pezinho lá entre o povo judeu por causa de um casamento por causa de um contato familiar por causa disso Tobias tinha influência na alta sociedade dos judeus e Tobias então começa a escrever cartas e tentar de alguma maneira através desses homens que estavam lá com Nemias tentar poder descredibilizar Nemias e ele faz até algo interessante irmãos porque no texto diz que esses homens da alta sociedade dos judeus ali vinham para Nemias e falavam Tobias é gente boa Tobias é um cara legal você está equivocado você está pensando coisa ruim de Tobias mas Tobias é um cara legal enquanto isso Tobias continuava continuava escrevendo cartas continuava de alguma maneira tentando destruir a reputação de Nemias aqueles homens não desistem aqueles homens não param influenciados por Satanás para que pudessem de alguma maneira influenciar e destruir a vida de Nemias irmãos Nemias consegue durante esse capítulo 6 desde o capítulo 4 onde nós vemos J. Parker falando que é uma guerra espiritual Nemias consegue se livrar Nemias consegue de alguma maneira derrotar o inimigo e Nemias faz isso usando sete armas e eu vou falar para vocês quais são essas sete armas bem rápido e não são sete passos para o sucesso não são sete passos para você ter nada na verdade são sete armas que eu e você podemos usar na nossa caminhada para derrotar as situações que muitas vezes se levantam Nemias não deixou de ter problemas irmãos e nós falamos isso com muita particularidade aqui na igreja porque Jesus disse lá no mundo vocês terão aflições mas tem de bom ânimo não existe nenhuma promessa nesse púlpito de que você não tenha problemas essas sete armas não vão evitar que você tenha problemas não mas talvez essas foram as sete coisas que Nemias usou para que de alguma maneira ele pudesse passar por essa guerra espiritual e pudesse continuar avançando pudesse liderar aqueles homens para que o muro fosse reconstruído como nós vimos que aconteceu a primeira delas irmãos está no versículo 11 Nemias usa a coragem Nemias é alguém corajoso ele fala o seguinte no versículo 11 ele respondendo aquele convite de São Balate de Tobias acha que um homem como eu deveria fugir? John White irmãos diz que que Nemias provavelmente experimentava medo muitas vezes em sua vida mas no começo da história da reconstrução ele estabeleceu Nemias estabeleceu o hábito que se lhe tornara de real utilidade mais tarde Nemias seguia adiante apesar do medo foi nesse momento irmãos que Nemias se sentiu com medo que John White diz que ele se matriculou na escola divina da coragem Nemias tem coragem para que ele pudesse passar por essas situações ele não deixava de ter medo irmãos mas mediante ao medo ele seguia adiante nas nossas vidas nós vamos ter situações difíceis nós vamos ter dificuldades aflições mas é preciso ter coragem é preciso nós ficarmos firmes como Nemias talvez nós precisamos como diz John White nos matricularmos na escola divina da coragem talvez nós precisamos clamar e pedir para Deus que Deus nos dê coragem para passar pelas situações para estarmos firmados quando vem a enfermidade quando vem a dificuldade financeira quando vem a morte quando vem muitas coisas que irmãos que nos muitas vezes fazem com que a gente fique perdido e além disso irmãos se nós falarmos que muitas vezes são setas são dardos inflamados são situações que o diabo levanta para nos prejudicar irmãos nós podemos lembrar que o diabo foi derrotado lá na cruz o diabo foi derrotado lá na cruz não tem poder nenhum sobre as nossas vidas Jesus foi lá no inferno e roubou a chave lá da mão do diabo e como diria uma música antiga o diabo tremeu e foi derrotado lá naquela cruz tenha coragem irmãos a segunda arma de Nemias é que ele conhecia a palavra de Deus no versículo mesmo versículo 11 ele diz alguém como eu deveria entrar no templo para salvar a vida ele sabia que não podia irmãos entrar no lugar santo entrar no lugar santo significaria transgredir a lei Nemias percebeu que aquela mensagem daquele profeta não era coerente com as escrituras Tiago 1 25 um texto conhecido diz aquele porém que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera não sendo ouvinte esquece disso mas fazedor da obra este tal será bem-aventurado no seu feito quando nós conhecemos a palavra de Deus quando nós temos a palavra de Deus como a lâmpada para os nossos pés como nós temos a palavra de Deus no nosso coração irmãos é fácil nós lidarmos com as situações porque se o inimigo se levantar nós temos a palavra de Deus para nos dar base se o inimigo se levantar nós podemos como Jesus fez lá no deserto 40 dias no deserto o inimigo vem e tenta de alguma maneira desviar Jesus e Jesus responde todos os questionamentos do inimigo através da palavra de Deus Neemias tinha conhecimento então da palavra e eu e você precisamos atentar bem para essa a lei perfeita da liberdade conhecer essa palavra e essa palavra vai nos ensinar vai nos dar conforto para os dias de dificuldade a terceira arma irmãos usada por Neemias no versículo 12 diz assim percebi que Deus não tinha enviado Neemias percebe que Deus não tinha enviado aquele profeta Neemias usa então o discernimento espiritual e o discernimento espiritual irmãos vem do conhecimento dessa palavra que Neemias tinha nós falamos isso no item 2 com a comunhão com o Deus da palavra a letra por si só mata irmãos mas quando nós lemos essa palavra entendendo que Deus através dessa palavra vai falar com os nossos corações então essas palavras criam vida e elas ardem no nosso coração e podem ser bússola para as nossas vidas podem ser luz para o nosso caminho Neemias tinha então irmãos um discernimento espiritual Neemias como nós vimos buscava em oração sempre a direção de Deus irmãos o conselho para você então é que você possa junto comigo de alguma maneira buscar em Deus esse discernimento espiritual buscar em Deus de alguma maneira essa direção buscar em Deus essa comunhão ter comunhão com Deus entender ter o conhecimento da palavra de Deus e ter o conhecimento e a comunhão com Deus da palavra a quarta coisa irmãos Neemias tinha e usou uma arma que era a integridade espiritual versículo 13 diz que a fim de que eu cometesse um pecado agindo assim a intenção daquele profeta então era que Neemias cometesse um pecado ele queria que Neemias errasse Neemias era um leigo não podia entrar no templo no lugar que ele queria ser levado para o lugar santíssimo lugar ali que só os sacerdotes poderiam entrar a intenção era que Neemias cometesse um pecado e Neemias se mantém firme Neemias entende que só pode ficar em pé diante dos homens se ele permanecer firme diante de Deus Neemias então se mantém fiel Hernandes Dias Lopes um outro autor que escreve com Neemias diz que ser fiel a Deus é mais importante do que viver talvez a coisa mais importante para nós irmãos que nessa noite temos um entendimento sobre que Deus Jesus fez por nós temos um entendimento do que é ser cristão talvez a coisa mais importante nas nossas vidas seja que nós possamos nos manter fiéis a Deus Neemias então tem essa integridade espiritual fica longe do pecado corre do pecado o que é errado então Neemias está fora ele não faz tanto que nós vimos na semana passada que todos os outros judeus emprestavam dinheiro cobrando juros e Neemias não porque era errado era contra a lei Neemias tem então irmãos uma integridade espiritual foge do pecado a quinta arma então que Neemias usa irmãos está no versículo 14 o versículo 14 irmãos Neemias está fazendo uma oração e nós vemos Neemias fazendo muitas orações nós podemos dizer que Neemias foi um homem de oração alguém que buscava em Deus a coragem buscava o discernimento espiritual buscava em Deus sempre a direção para tudo que ele fizesse 1ª Salonicense 517 diz que nós devemos orar orar sem cessar em qualquer momento irmãos qualquer situação você não precisa estar no teu quarto para orar você não precisa estar na igreja para orar você pode orar em qualquer lugar você pode falar com Deus da palavra em qualquer lugar a sexta arma que Neemias usa irmãos é o trabalho perseverante o versículo 15 que foi o primeiro versículo que nós lemos diz que o muro ficou pronto eles conseguiram irmãos independente de todas as dificuldades de todos os medos de todas as coisas que afligiam Neemias e o povo eles conseguiram Neemias perseverou com coragem orando com discernimento espiritual conhecendo a palavra Neemias perseverou Paul Freston diz que sem esforço não há grandes realizações para Deus para realizarmos algo para Deus nós precisamos de esforço e se você está aqui nessa noite você deve saber muito sobre isso para você estar aqui tocando cantando na portaria dando aula lá no som participando da cantina hoje não há nada que nós possamos fazer para honra e glória de Deus sem esforço por isso irmãos não desanime prossiga nós vemos Neemias prosseguindo mesmo que você tenha que continuar construindo como nós vimos no capítulo 3 e lutando como nós vimos Neemias e seus trabalhadores com uma espada na mão e uma pá na outra eles continuavam construindo o muro mas prontos para a luta foi isso que Neemias fez nós teremos lutas e aflições mas nós precisamos prosseguir com coragem buscando em Deus essa coragem e a sétima e a sétima arma irmãos versículo 16 diz assim o final do versículo pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda de nosso Deus irmãos a força vem de Deus o livramento vem de Deus e a glória deve ser dada a quem? a Deus é Ele que é dono de todas as coisas tudo que nós fazemos a nossa vida é para honra e glória do Senhor toda a honra toda a glória seja dada a Deus tudo vem das mãos de Deus nós dependemos de Deus sem Deus nós não somos nada e Neemias tinha certeza disso sabia que a vitória vinha de Deus que a glória pela reconstrução do muro vinha de Deus Neemias consegue com essas sete coisas irmãos vencer as dificuldades construir o muro vencer então as afrontas de Sambalat de Tobias ele consegue e ainda assim irmãos nós ainda temos alguns capítulos que nós vamos estudar aprender um pouquinho da história de Neemias e nós não sabemos o que vai acontecer nesses próximos capítulos mas nós vemos uma vitória nesse capítulo 6 porque os muros foram finalizados agora irmãos depois da vitória depois da bênção nós não podemos esquecer das nossas armas nós não podemos deixar de vigiar o muro estava concluído mas a luta de Neemias continuava talvez uma etapa na sua vida esteja concluída mas a luta continua Hernandes Dias Lopes diz o seguinte a vida cristã não é uma colônia de férias mas um campo de batalha Paulo na sua carta para Efésios 6 versículo 13 diz ó toma armadura fique esperto para que você possa resistir no dia mau e havendo feito tudo ficar firme nós precisamos então irmãos entender que a nossa vida por temos alegrias temos momentos de tristeza mas como diz esse teólogo aqui não é uma colônia de férias mas um campo de batalha nós vamos ter aflições mas nós precisamos aprender com Neemias nessa noite e nós precisamos orar nós precisamos buscar discernimento espiritual nós precisamos buscar em Deus a coragem nós precisamos ficar firmes nós precisamos glorificar a Deus precisamos ter isso irmãos para que possamos avançar para que possamos prosseguir para que possamos como Neemias construir e o versículo 15 nos diz que o muro ficou pronto se nós lembrarmos um livro anterior a Neemias o livro de Edras nós vemos pessoas que durante anos tentaram reconstruir Jerusalém não conseguiram e Neemias só com 52 dias de trabalho consegue deixar o muro pronto esse homem consegue isso irmãos porque buscou em Deus a direção buscou em Deus a estratégia para que passasse sobrevivesse as lutas e nós temos então em Deus irmãos estratégias nós temos possibilidades para que possamos passar das lutas passar das dificuldades possamos prosseguir independente das dificuldades possamos prosseguir independente das lutas porque Deus é fiel porque Deus é fiel porque o Deus que nós servimos é um Deus que é poderoso e toda honra e toda glória seja na dificuldade seja na alegria seja dada a Deus que possamos prosseguir o muro está concluído mas ainda tem portas ainda tem reforço para ser feito mas que possamos ficar firmes firmes nessa reconstrução em nome de Jesus amém queridos feche os teus olhos Senhor Deus e Pai nós te agradecemos Pai pela honra pelo privilégio Pai de nessa noite aprender um pouco mais com a vida de Neemias alguém que foi Pai um homem de oração alguém que foi corajoso um grande líder Pai Pai que essas instruções Pai que o exemplo de Neemias seja vivo nas nossas vidas que o exemplo de Neemias seja uma realidade para nós Pai que possamos de alguma maneira ficarmos firmes Pai ter coragem buscarmos o discernimento buscarmos em oração Pai a direção para as nossas lutas Pai do dia a dia para as nossas dificuldades para as batalhas que enfrentamos Pai temos consciência disso Pai que como Jesus disse Pai nós teríamos aflições nesse mundo Pai nos dá bom ânimo nos dá Pai condições Pai de ficarmos firmes Pai com coragem Pai para que possamos existir e avançar e continuarmos firmes na reconstrução Pai como Neemias ficou junto com seus trabalhadores nos dá ânimo nos abençoa em nome de Jesus Amém Deus abençoe querido Amém 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 Amém